Olha, a temperatura neste momento aqui em Anápolis é de 9 graus, em Goiânia tá fazendo 10, em Jatai tá fazendo 9 graus nesse momento também, lá no sudoeste do estado. Durante a madrugada foi um pouquinho mais frio em Jatai, hein? Cerca de 8 graus ainda não foi confirmada a geada que tava prevista aqui pro nosso estado. A gente tá vendo o mapa aí agora, essa onda fria é resultado de uma onda de massa de ar polar que veio da região sul do Brasil. Há alerta também para a baixa umidade relativa do ar aqui no estado de Goiás, tá em torno de 20%. Vamos hidratar, vamos ligar o umidificador, colocar aquela toalha beirando a cama, vamos dizer assim igual o goiano falando, né? 9 graus é muito frio pra gente que é goiano, a temperatura máxima hoje não passa dos 23 graus em Anápolis, dos 23 graus também em Goiânia. Eu vou te contar uma coisa, viu, Natália? 9 graus, tá um friozinho bom, eu tô com duas blusas nesse momento. Agora imagina só como que tá lá em Santa Catarina, como o Claudio mostrou agora, pra você ter uma noção. Agora de manhã, lá em Santa Catarina, lá em São Joaquim, tá fazendo menos 3 graus. Chegou a nevar em 10 cidades de lá. E o pior, Léo, que pra lá não tem pamonha não, né? Ah, lá pra lá não tem pamonha, viu, uma pamonhinha quentinha no fim da tarde, com um cafézinho quente. Ê, menino, bom demais. Obrigada, Léo, pelas informações.